Música Vamos caralho! Libertadores Eu anugo o estádio Sou ex-brasileiro Nunca fui embaixado Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Sou, sou tricolor Salve, salve o Tominha aqui com a gente Grande Tominha Sigam, sigam lá no Instagram Tominha Vai aparecer aí o mascote Ressaca tricolor É nóis Bora! Vamos! Vamos! 3 a 0 hoje Vamos caralho Tiseou! Oh 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 São Paulo Oh 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 Salve Salve! Salve, salve rapaziada Irmandade tricolor Meu nome é Igor Meu nome é Andrei Olha aqui, estamos com meu parceiro aqui ó Bora! Vai estar aí com a gente no vídeo E estamos com a minha mãe e minha irmã Primeira vez aí no Monubi Vamo que vamo! E hoje a gente vai fazer um vlog aqui Dividido por react também dentro do estádio Então se inscreva no canal Dê like, se participe ajuda a ir mandar de tricolor E vamo que vamo a estreia do São Paulo Mais de 40 mil pessoas no Monubi São Paulo entuando no Monubi Vamos de laranja e vamo que vamo Começou o vídeo Vamo mais, vamo! 3 a 0 hein Redou passado Oh tricolor Oh 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 Tudo bem amado A tua dor Chuta! Isso! Gol! Gol! Uhuuu! Ah! Vamos lá! Chão! Oh tricolor Tu és a alegria Oh tricolor Tu és o viver Oh tricolor Eu amo você Como eu te amo tricolor Como eu te amo demais Chegou o verão Eu vou bagunçar tu não De Nike no Pan Big Croc no Bonan Salve, salve rapaziada Do nosso canal Irmandade Tricolor Explica aqui um pouquinho A gente vai analisar aí O empate do São Paulo no Morumbi Sem gols com o Ituano São Paulo 0 Ituano 0 É Hoje foi um dia muito especial aí Aniversário do Andrei Né? A gente esteve no Morumbi Eu levei minha mãe pela Primeira vez dela no estádio Ela é minha irmã Né? Foi muito especial pra mim Fiquei muito grato Né? Por esse dia E a gente foi pro Morumbi Em família hoje Foi muito bacana É... Pegamos chuva também Né? Porque... O tempo tava muito fechado E choveu Né? Encontramos muitos amigos Também do... Do... No estádio, né? Pessoal aí da família Ressaca Tricolor Vocês vão ver no vídeo aí Fotos e vídeos aí É... Lá no... Na família Ressaca Tricolor Né? Um abração aí pro Vagnão lá Que sempre trata a gente bem É... E o pessoal lá da família Ressaca Tricolor Que fica do lado do portão 6 e 7 Né? Onde a Dragões Também fica ali do lado Junto da Independente também Então sempre É... A gente encontra amigos ali De página do Instagram Amigos de arquibancada E sempre muito bacana E... Assim rapaziada É... Um jogo... Horroroso, né? De São Paulo São Paulo jogou muito mal Né? Mais uma vez São Paulo teve 12 saídas E 6 chegadas É... É... É um time assim Que peca muito no fundamento, né? Hoje a gente viu um time Muito pobre na criação São Paulo aí É... É... Era só um tipo de jogo Né? Um tipo de característica de jogo É... Toca pro lado, pra trás Pro lado, pra trás Um time sem criação Um time engessado Né? É... Com pouca criação São Paulo aí Teve duas oportunidades É... No primeiro tempo Um chute do Ayrton Rato Aos dois minutos Que eu anotei aqui E... Uma cabeçada do Luciano aos 10 Teve uma cabeçada também Do Nestor Aos 35 É... É... Do primeiro tempo Essas três oportunidades E oportunidades assim Que não foram aquelas oportunidades De gols claras, né? São Paulo com muita dificuldade De... É... Criar, né? É... O André falou um ponto certo, né? Depois do jogo que acabou Que... O São Paulo aí O Rogério Senna entrou com o Rafinha, né? É... É... Praticamente é o terceiro zagueiro Já fez essa função de terceiro zagueiro É... É... Ele poderia sim o Senna entrar com o Igor Vinícius, né? Mas infelizmente o Senna Ele vem me decepcionando a cada... A cada dia que passa como técnico, né? É... Com a sua teimosia Com o seu ego É... É... E fica muito complicado, gente As entrevistas dele também, né? É... 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 Diminuindo o nosso elenco e... Alguns jogadores, né? E dando moral pra outros... Elencos, outros times Então, assim... É... É... O São Paulo muito pobre na criação Pouca criação O time engessado Com pouca movimentação no meio Rodrigo Nestor aí Um... Um... Ele é até bom jogador Mas é um jogador que não tem personalidade, né? É... É... O São Paulo... Foi isso o tempo todo hoje, né? É um time sem criação Engessado Com pouca movimentação Toca do lado Toca pro outro Volta pra trás Toca pro lado Toca pro outro Volta pra trás Um time sem criação Pedrinho não jogou nada O Elton Rato Pra mim foi um dos melhores do São Paulo Que se movimentou Tentou O Ferrares também fez uma boa partida O Arboleda também Porque além de... É... Pegar essa bola do rebote Porque o Ituano tinha pouco... É... Pouca oportunidade de gol Ainda eles tinham que armar, né? É... Na frente Porque o meio campo É o meio campo inútil Que não... 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 Não cria jogadas É um time muito pobre ofensivamente E é esse o São Paulo do Senna, né? Claro que é o primeiro jogo É o primeiro jogo da temporada Falta o ritmo Em algumas movimentações, né? Em alguns preenchimentos de espaço no campo Mas... Assim, gente É... É complicado O São Paulo é um time com muita pouca criação, né? Muito pouca movimentação E no segundo tempo a mesma coisa, né? É um time muito pobre Na questão do volume ofensivo É toque pro lado, toca pra trás Toca pro lado, toca pra trás Pouca objetividade, né? O São Paulo foi finalizar gol Aos cinquenta do segundo tempo Com o Igor Vinícius, né? Um chute ali Que ele entrou ali Em a diagonal Chutou a bola O goleirão do... Do... Do Ituano fez a defesa E fim de jogo São Paulo zero Ituano zero São Paulo empata No Morumbi, né? Uma parte da torcida vaiou A torcida organizada Apoiou Estava na arquibancada laranja Né? Vocês vão ver aí no vídeo É... Minhas fotos Mas é isso Um time engessado São Paulo ainda precisa pra mim De mais três reforços Né? Como ele mesmo mencionou E isso eu concordo Né? O que mata nas entrevistas dele também É a questão De ele exaltar outros elencos E diminuir um pouco os jogadores Que a gente tem no elenco Né? Sempre reclamando Né? E o Senna pra mim Ele tá sendo muito decepcionante Como técnico Tá? O São Paulo entrou hoje Com o Rafinha... É... Vamos lá Com o Rafael no gol Ferraresi Arboleda O Wellington É... E Pablo Maia Nestor É... Luciano Na armação Pedrinho aberto Rato aberto pela alta ponta E o Caleri centralizado Tá bom? O São Paulo entrou dessa forma E aí as substituições, né? Rogério colocou aí O Rafinha Tirou o Rafinha Colocou o Igor Vinicius Tirou o Pedrinho Colocou o Juan Tirou o Luciano Para pôr o Caleri Tirou o Nestor Para pôr o Marcos Paulo E tirou o Wellington Para pôr o Lisieiro, hein? Até o Lisieiro hoje entrou Na lateral esquerda Mas é isso, rapaziada E explicar pra vocês A gente vai fazer É... No estádio Um vlog Né? É... No estádio É... Com fotos Com vídeos ali Da torcida Da arquibancada Vídeos ali Do... Da família Ressaca Tricolor Ali dos nossos amigos É... Mas a gente não vai fazer Mais react no estádio Mostrando os lances Reagindo aos lances, tá? Porque assim Na verdade Eu não gosto muito De fazer vídeos no estádio Pra ser sincero Eu gosto de curtir o estádio De conversar Trocar ideia Né? É... Com os amigos E... Assim Pra ficar um vídeo Mais bem elaborado no estádio A gente vai fazer um vlog Com fotos E... Com vídeos E... Uma análise, certo? Então vai ser uma análise do jogo Com... É... Resumida, né? Com vídeos e fotos Tá bom? Do estádio Vocês vão ver aí fotos Tá? Do... Do pessoal da família Ressaca Tricolor E também vão ver aí Fotos aí com a minha mãe Né? Com amigos meus É... Vai ser um vídeo de 10 minutos no máximo 10, 11 minutos, tá bom? Mas não vai ter as reações É... Dos lances e dos gols No estádio, tá bom? Com foto... Vai ter fotos, vídeos E a minha análise aqui no final Quando a gente for pro Morumbi, beleza? Se inscreva no canal Delights Participa Ajuda a Irmandade Tricolor E esse foi Aí o frustrante Né? É... E antes... Antes... Panaberizar a torcida, tá? 45 mil pessoas Choveu... Né? 45 mil pessoas Numa estreia de Paulistão contra Ituano Parabéns a essa torcida Que tá sendo guerreira Né? Porque a gente não tem um time Do tamanho Da torcida E da grandeza do São Paulo Beleza? Se inscreva no canal Delights Participa Ajuda a Irmandade Tricolor E esse foi aí É... O vlog Com fotos, vídeos E análise De São Paulo 0 E Ituano 0 Valeu, tamo junto É nóis rapaziada Valeu